Refúgio Diário O Livro de Abacuque Capítulo 1 – O Questionamento de Abacuque Introdução Neste primeiro capítulo, Abacuque inicia uma conversa franca com Deus, questionando a justiça divina diante da corrupção e da violência que ele testemunha em Judá. Ele expressa sua angústia e confusão diante da aparentenação de Deus diante do mal. Resumo do capítulo Abacuque começa seu discurso lamentando a condição de Judá, descrevendo a violência e a injustiça que prevalecem na terra. Ele clama a Deus, questionando por que ele permite a entidade prosperar e não intervém para fazer justiça. Ao longo de seu diálogo com Deus, Abacuque expressa sua perplexidade diante do plano divino. Ele observa a presença de iniquidade e opressão ao seu redor e anseia por respostas sobre por que Deus parece silencioso diante de tais males. Abacuque termina o capítulo aguardando a resposta de Deus às suas perguntas angustiantes. Sua busca por entendimento e sua disposição para dialogar com Deus, refletem sua profunda busca por verdade e justiça em meio à escuridão que o cerca. Conclusão do capítulo O primeiro capítulo de Abacuque estabelece o tom para o livro, apresentando os questionamentos e as dúvidas do profeta diante da aparente injustiça divina. Sua busca por respostas e sua disposição para confrontar Deus com suas preocupações revelam sua sinceridade e sua busca por compreensão em meio à escuridão de sua época. O primeiro capítulo de Abacuque estabelece o tom para a escuridão de sua época. Abacuque estabelece o tom para a escuridão de sua época.